e aí e trazer esse aqui aí para tomar banho mas o seu petel aí e faz hora que faz hora que esse dia tá querendo vir tomar banho né deixar um vídeo aí para vocês aí curta compartilha Bora lá tomar um banho gente curta compartilha assista o vídeo começa ao fim da Chiquinha deixa o petel e seu madruga tomando banho já vai no comando vou lá também né não pisa em cima da cama né E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Aqui é a funda A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí gente Trazer as piazadas aí pra refrescar Eu já aproveito o embalo de um pulo lá dentro também A água é muito boa gente Esse rio aqui é o rio Ferruge É rio Ferruge É né Chapateu É o rio Ferruge aqui Aqui tem traíra, piau Tem bague Tem de tudo um pouco aí Ali pro lado de cima tem a lagoa Hoje é só banho né Chapateu Tem uma mata aqui do lado Tá vendo aí? A água é bem limpinha Tem uma mexida na câmera aqui Pra ver se ela dá uma melhorada aí Quantos quilos de banho Chiquinha? E o grito pra espantar a onça Já o pai vai dar outro pulo lá O pé de jamelão aqui Dá uma fruta muito gostosa Tá vendo? E já tem verde aqui ó Logo vai ter madura ó Tá vendo? Que benção de nosso senhor Jeová Deve estar uns 35 a 40 graus gente Pensa num calor que tá hoje Só um banho mesmo pra refrescar Vamos ver se eu coloco o celular aqui Pra mim entrar lá dentro Refrescar um pouco Tem um arame aqui num palquinho Eu vou aproveitar e amarrar esse celular aqui Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Muito obrigado e a todos que acompanham a nós aí gente Que Deus abençoa cada um Dando paz, saúde, alegria Aqui nada papai Aqui nada papai Aqui nada papai 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 Oi Aí nada Olha lá Chiquinha tá falando que ali nada Olha aí Passou até meu neto lá Aí consegui amarrar o celular na árvore Tá vendo? Ah, eu vou tentar de novo. É isso aí, gente. Tomar um banho aí. Vai dando uns gritos pra espantar a ossa. Ah, oh, oh. O pé corre. O pé. Não é o pé. O pé. O outro pique. Amarra, manda, amarra. Amarra o pé dele, esse daqui lá do barranho. Aí, agora não se trope nem cheio, amarrou. A corredor já tá só. Chama o sino, mas não. O baga. Não, tá amarrada com ele. Não, tá amarrada com ele. Não, não é o outro. Bora, bora pra água. Não, não é o outro. Eu tô já vendo o pé. Ah, porque eu não faço. Eu não vou afeitar. Não, eu vou fular. Eu tô até aqui, ó. 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 Ah, eu tô até aqui. Ah, eu tô até aqui. Ah, eu tô até aqui. Sim, ó. Você leva uma mão e é o outro. Vai. É só te virar o dedo. Ai, eu tô baixinho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Olha o doce. Olha lá pro rádio. Esse é o ato. O ato tem muito. Olha, eu tô porrejando. É porque o ato é muito sujo. 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 Vamos lá ver o que tem dentro do cano ali, vou mostrar um pedaço aqui para vocês, a estrada passei em cima, e aqui tem esse tubo aqui, mas passa por cima dele, do carro, opa tem um buraco, fica ai tá Chiquinho, vai só mostrar um pouquinho, só se você vim por ali, por aqui não vem não que aqui é fundo. Tem uma borboleta aqui ó, voou, lá na preta, tem um ninho de bejafrou lá ó, vamos ver se eu vou até lá para mostrar para vocês, opa voou um morcego aqui, tem um buraco aqui, tem um morcego dentro ó, lá na frente ó, tem um morcego lá. E água boa hein, isso ai gente, curta e compartilha ai ó, tomou quantos quilos de banho Chiquinho? Tem aqui ó, água boa hein gente, limpinha bem, bem friinha, escreva, compartilha, vamos encerrando por aqui o banho Chiquinha? O banho não, o vídeo né, que a Chiquinha se deixar a gente quer morar dentro da água. É. Aí, lá está o Chapetel brincando, pegando barro de agilha lá, para fazer o castelo, casinha, casa do João de Barro. É. Escreva, compartilha, Deus no comando, até o próximo vídeo em nome de Jesus Cristo, valeu. E aí gente, a agilha que o Chapetel trouxe lá, tá fazendo o que aí Chapetel? Hum, tanque. Tanque? Aí ó. Tá ficando bonito hein. Eu vou deixar secar. Vou deixar secar. Tanque de que? Tanque de que? Tanque de que? Tanque de peixe? É. Aí. O top.